Cara, o Brasil perdeu para o Paraguai no Pé-Olimpico ontem. Ih, rapaz. Agora complicou, né? Para passar na Premipíada. Complicou, mas teria sido mais complicado se a Argentina ganhasse da Venezuela. O fato deles terem empatado faz com que o Brasil dependa apenas de si mesmo. Mas o Brasil tem a Venezuela dona da casa. A gente já perdeu para eles. Já perdemos para ele de 3 a 1. E tem também a Argentina. A Argentina é sempre uma pedreira. Eu quero lembrar a vocês que a geração da Idade Olímpica desse ano, Sub-23, são de jogadores que nasceram em 2001, 2002 e 2003. Eu vou enumerar alguns jogadores já consagrados que estão nessa geração. Martinelli. É mesmo, cara? Martinelli do Arsenal. E o Martinelli do Fluminense, que é bola para caraca também. Mesmo, né? Não é comparar os dois, né? Qual é? O Martinelli do Fluminense jogou para caraca na final da Libertadores. Martinelli é bola. Mas assim, vamos lá. Vamos pegar os caras mais... Ó, André, Martinelli, Hendrik, João Gomes, João Pedro, Andrei Santos, Danilo do Palmeiras. Aí, se você olhar a defesa, tem Robert Renan, tem Wanderson. Tem o André, que joga ali também na defesa. É. Então, cara, não tem como a gente dizer que é uma geração ruim. Mas nunca é. A geração brasileira nunca é ruim. Não pode se dizer que, cara, o Brasil não se classe... Cara, o Brasil perdeu para Israel no Sub-20. É, mas não tem técnico, né, cara? Tá, vamos lá. Opa, é um outro ponto que eu quero trazer para você. Essa geração é boa. E assim, não pode ficar fora de uma Olimpíada. Ah, Paraguai, Venezuela, Argentina. Mano, esses três times não têm jogadores tão consagrados quanto a gente. Porra, John Kennedy e Hendrik são os atacantes desse time. Tem o Guilherme Biro que joga no profissional já há um tempo. Tem uns caras brabos nesse time. E aí, eu estava coçando a cabeça. Técnico. A gente vai chegar nessa questão do técnico. Mas, mano, técnico não entra em campo. Técnico não dá sangue, não dá carrinho. Técnico só escolhe os jogadores. E aí, rapaziada, Ramon Menezes fracassou na principal? A cacete. Ramon Menezes fracassou no Sub-20? A cacete. Ramon Menezes está fracassando no Sub-23 pré-olímpico e corre o risco de ficar fora da Olimpíada. E, cara, vai ser uma bosta porque eu gosto de Olimpíada por causa do futebol olímpico. É o que eu mais assisto, você vê? Eu também, mano. A graça da Olimpíada é ver as revelações do nosso futebol jogando bem e sendo campeões. A minha primeira memória olímpica foi o gol do Canu em 96. Aí o Galvão Bueno gritou assim, Canu acabou! Acabou Canu! Foi pra prorrogação, né? O Brasil foi pra prorrogação com dois homens a mais na Nigéria e a seleção brasileira dessa época tinha Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, tinha Sávio, tinha Bebeto, era um timaço. E assim, toda Olimpíada que tem e o Brasil vai, o Brasil leva timaço. lembro do Brasil perdendo pra Camarões em 2000 com gol do Camarones branco com dois homens a mais e era pra perder no tempo normal o Ronaldinho Gaúcho fez um gol de falta no último minuto. Caralho! E aí 2004 não foi. Não foi. 2008, opa! 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 Gol do Devaca! Isso aí! Isso que eu quero trazer, cara! Então a tua primeira memória olímpica foi uma não-olimpíada que o Brasil não foi. Exatamente. E aquela geração que era Diego Robinho, Kaká e Júlio Batista, eles ficaram meio que tipo jogados de lado. Depois da seleção principal, O nosso buraco ali 2007 a 2014. Exato! Exato! Foi o buraco da geração de Diego Robinho. Eles não vingaram, né? A Júlio Batista, Adriano, a geração foi, tipo, naquela época foi um grandíssimo fracasso o Brasil ficar de fora da Olimpíada. É um fracasso maior do que agora? Por quê? Cara, a gente já ganhou duas seguidas. Só que nessa época aí de 2003 do pré-olímpico foi uma pica o Brasil ficar fora porque era o único título que a gente não tinha. E aquele pré-olímpico desclassificado da geração Diego e Robinho foi o que ditou a queda do nosso futebol dali pra frente. O pessoal tá falando que o futebol é pão e circo, casa de aposta, blá, 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 blá. Olha só, futebol é conteúdo e futebol é business. É a pensão. Não é entretenimento, nem jogo, nem resultado. Esquece essa porra. Eu vou te explicar o porquê que o Ramon Menezes foi pra seleção principal, foi pra sub-20 e foi pra sub-23. Por que você acha que ele foi? Olha, eu não consigo imaginar nenhuma solução técnica, né, pra se escolher porque ele no Vasco foi um fracasso. Aí ele vai pra seleção sub-20. É estranho, né, um cara que foi um fracasso no Vasco pra seleção sub-20. Tem um ponto mercadológico que é o seguinte, ponto mercadológico que é o seguinte, você não consegue tirar um Luxemburgo pra treinar a sua 23. Será que os dois não conseguem? Por quê? Técnico de base na CBF ganha pouco. Ramon não deve ganhar nem 50 mil. Talvez no máximo 100. Luxemburgo pede 600 no mínimo. Um técnico de nível ganha 600 mil. Então a primeira coisa é, os técnicos da primeira prateleira não atopam ser treinadores da seleção. Eu vou te dar um exemplo. O Maurício Barbieri que agora tá no principal de alguns clubes, né, tava no Bragantino há pouco tempo atrás, foi pro último que tu pegou depois? Vasco. Ele era da sub-20 do Flamengo. Pô, e tinha muitos títulos. E o Flamengo foi lá e efetivou ele. Não dá pra pegar um sub-20 desses times aí e pegar um sub-20 do Flamengo. Interessante. Interessante. Ponto e vírgula. Agora eu quero trazer o principal ponto aqui dessa discussão da seleção olímpica. O Ramon Menezes tem aquele emprego ali porque ele é peixe de empresário. A rainha adora um processo, hein? O Ramon Menezes só tem aquele emprego ali porque tem gente grande já padrinhando ele e dizendo assim, ó, Ramon, bota meu jogador porque meu jogador vai ser vendido pra Inglaterra, eu vou ganhar uma comissão e eu fico com isso aqui. Toma aqui, vou te dar uma comissão assim. Cara, é assim que funcionam as categorias de base de grandes times. Se você disser pra mim que a seleção também não funciona assim, eu vou te chamar de inocente. Ainda mais na base. Ainda mais na base. E aí, o que me prova a dizer isso? Nos amistosos contra Senegal, e Guiné. O Brasil convocou um cara chamado Andrei Santos. Só ele, né? Convocou outros moleques que não tinha... Tinha os outros moleques lá também. O João Gomes. Tinha uma galera que... Cara, o João Gomes tava até jogando muito bem no Flamengo e merecia uma chance. Tava no ovo naquela época. Merecia uma chance. O Andrei Santos nunca tinha jogado um único jogo de primeira divisão e foi pra seleção. E saiu da boca de membros da CBF que ele precisava se estipular. O empresário dele falou... Como é que era? O empresário dele falou publicamente que ele vai jogar agora pela seleção, vai ganhar essa minutagem ou vai ajudar a pegar o visto pra jogar na Inglaterra que deve ir pro Chelsea? Então, com uma minutagem de titular da seleção, você consegue tirar o visto pra ele ser vendido para o Chelsea a peso de ouro. Então, rapaziada, uma coisa que, entre aspas, mudou a vida do nosso amigo Tucano, que era um dos caras... Talvez o cara mais viciado do futebol que eu conhecia. Chegava a atrapalhar o vício dele de futebol. É mais uma prova de que, cara, futebol é totalmente orquestrado nos bastidores para lucro. É capitalismo. Não é mais romântico nem time, coração. Não. Futebol é capitalismo. E o papelão da nossa seleção olímpica tem tudo a ver com esse capitalismo. Por quê, Raí? Certeza que não foram os melhores convocados. Certeza que não foi o melhor técnico que tá ali. Mas foi o técnico dos dirigentes. Foi o técnico dos grandes empresários jogadores. E este técnico de grandes empresários possibilita que o peixe desse empresário tal, desse empresário tal, jogue ali, mesmo sem merecer, e vai lá ser vendido a peso de ouro pro exterior. Eu vou dar uma colher de chá pra CBF. Você vai dar uma colher de chá pra CBF? Vou porque tá uma zona. Então, desde que o Brasil trocou o presidente da CBF... Porra, mas assim, é o campo. Tu acha que afeta o campo? Claro que afeta o campo. Claro que afeta o campo. Então, assim, a gente já teve, pô, Ramon Menezes como técnico e depois chamou o Diniz porque vinha o Ancelotti. O cara foi... Putz, tem um Diniz. Aí vem o Supremo, vem o Supremo pra tirar o cara, o presidente da CBF. Aí depois ele volta com o recurso. Puta que pariu, que zona de país. Foi o Supremo Tribunal Federal? Foi, foi. Caraca. É assim, cara, tem umas coisas que não fazem o menor sentido. Então, assim, pela zona que tá a CBF, eu até entendo entalar o Ramon Menezes. Eu não concordo, tá? Não acho que tá certo. Mas eu entendo que talvez que seja por isso. Não seja necessariamente por um esquema de empresário. Agora, eu acho que esse negócio de esquema de empresário pra convocar não é de hoje, né? Enfim, essa suspeita que a gente tem. É, e aí é aquela parada. Eu acredito. O pessoal tá perguntando. Dorival é do sistema? Muito mais fácil você corromper um técnico que ganhava 200... Sei lá, o Dorival era 200 mil no Flamengo. Na primeira... Tipo, antes de renovar e tal. Dorival ganhava menos que o Mateuzinho. Rapaziada, é mais fácil você corromper, dar uma comissão pra um técnico que ganha de 200 mil reais por mês ou pra um cara que ganhou 5 Champions League e tá acostumado a ganhar 3, 4 milhões por mês. Você acha que trouxeram o Dorival em vez do Ancelotti porque ele é mais corrompível? Cara, não tem... Cara, não tem como! Não tem como você trazer um Ancelotti da vida... Ou podia ser Mourinho. Ancelotti, Mourinho... Não tem como você trazer um cara com valores europeus. Existe corrupção na Europa. Mas muito menos, né? Mas é muito menos. Então, um cara sem rabo preso, sem relacionamento com os grandes empresários que controlam o nosso futebol... Cara, se tivesse um candidato... Cara, botar o Ancelotti ali é igual botar o Bolsonaro. Vai dar merda, né? Vai dar merda, porque, assim, é um cara que todo mundo quer estar ali. Um cara que vai ajudar o nosso país, mas é um cara que, cara, as elites não conseguem controlar. E as elites de futebol são os políticos, os dirigentes, os grandes empresários. E esses caras não conseguiriam controlar o Ancelotti porque falar assim, o Ancelotti, cara, eu tenho um jogador aqui da base do Red Bull Bragantino, eu quero que você convoque ele porque eu quero vender ele para o The Elite São Petersburgo. O Ancelotti vai dizer assim, vai tomar no cu, bafanculo, ragazzo. E aí, o cara vai lá e vai rebater. Pô, mas eu vou te dar um milhão de reais. Aí, o Ancelotti vai dizer assim, um milhão de reais é quanto eu peido hoje e caiu um milhão de reais na minha conta. É mais do que isso, né, cara? Eu não me vendo. A qualidade dele, quanto já ganhou ele, vai vender. Agora, pela carreira, não tem sentido. Já tem dinheiro suficiente, né? Então, eu acho que a história de colocar o Ancelotti, da gente esperar pelo Ancelotti, era mais uma cortina de fumaça estilo Bukele e Millet. A gente tinha esse cara, esse cara traiu a gente, vamos botar esse outro aqui que é o candidato ali, o meu peixe. E, de novo, eu já avisei isso antes, o Diniz é peixe empresário também. Porque o empresário do Diniz é o mesmo cara da galera, entendeu? É o empresário do Diniz. Então, faz sentido você botar o Ramon e faz sentido você botar o Diniz. Não faz sentido você botar o Mourinho e nem o Ancelotti pra liderar, pra ser o decision maker de quem vai ser convocado ou não. Porque, de novo, os caras não estão preocupados em Brasil ganhar aqui, ganhar colar, não. Os caras estão preocupados com a convocação e com a valorização dos jogadores, porque aquilo bota dinheiro no bolso deles.